Aplausos 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 Então Duarte, nós vamos estar aqui atrás, mas estamos sempre muito simpáticas e dignas pode olhar para a frente, não se preocupe Então, a primeira pergunta é a Sint consegue dizer de cor os nomes completos dos seus três filhos em poucos segundos? Vamos a isso Estamos pelo mais velho. Acho que sim Vamos lá então A fossa de Santa Maria Miguel Gabriel Rafael de Bragança De Herédia de Bragança Muito bem Fá-te os outros Os outros é fácil porque é só mudar o primeiro nome Muito bem Belíssima resposta D. Duarte Preferias jantar com o Rei dos Frangos Sr. Zé a Rainha do Reggaeton Ana Malhoa ou com a Rainha da Pop Madonna Já agora é com a Madonna Muito bem Ainda por cima Ainda por cima que vai ser uma futura portuguesa Espero Aí está Está mais perto agora É a sua vizinha, não é, D. Duarte? Parece que vai ser a minha vizinha em Sintra Isso é que vai ser pedir um raminho de salsa à Madonna Isso era extraordinário Muito bem D. Duarte Quem é mais gira A Kate Middleton ou a Rainha da Jordânia? Ah, eu acho que ambas são fantásticas Realmente Não consegues escolher uma, portanto? Não Muito bem Eu conheço a Rainha da Jordânia Não conheço a Kate E é simpática? A Rainha da Jordânia é muito simpática e tem um trabalho fantástico que ela faz lá De resto, a Jordânia consegue ser o país pacífico e tolerante sem problemas apesar de ser um dos países mais pobres na região Verdade Inês Vamos a isto Acredita que Juan Carlos I tenha tido mesmo mais de 5 mil amantes como se diz num livro publicado recentemente? Eu acho que os espanhóis gostam deste espírito machista mas não acredito 5 mil amantes deve dar muito trabalho Não dá tempo Não, realmente não é possível D. Duarte ficou irritado por não ter sido convidado para o casamento do príncipe William nem para o batizado dos seus filhos Mandou algum presente? Não, quando não se é convidado não se manda Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza É mais nada Precisamente Se não estivesse aqui sentado nessa cadeira estaria na cama a dormir a ver uma série o The Crown A ver o programa Ou a passear o cão Não seria ver o vosso programa Mais nada A passear a nossa cabra Temos uma cabra Pois é Só explicando Ah não, não posso dizer o nome Não pode dizer o nome da cabra? Não, não É um palavrão D. Duarte Não, não é Não é o nome de uma pessoa que está aqui É parecido É Inês? Não, não, não É Silumena? Não, não Não é? Não é? Não, o nome não foi escolhido por mim Foi escolhido pela nossa filha É Osório Foi comprar a cabra E é uma cabra anagíssima Que foi comprada ainda um criador português E que nos segue como um cão Ah Isso é maravilhoso Muito bem Não vamos saber o nome da cabra? Não Muito bem Mas pronto Desde que não seja Filumena Está tudo certo D. Duarte O seu bigode é hipster? O meu bigode muda conforme os tempos Oeste agora há bocado Eu achei que estava um pouco comprido E fui a pará-lo Muito bem Muito bem Quem é que manda lá em casa? O D. Duarte ou a D. Isabel? Bom, as coisas importantes Sou eu que mando Como por exemplo Política, ecologia O futuro da humanidade As coisas sem importância É a minha mulher Como para que escola é que os filhos vão estudar Enfim O que é que vamos fazer nas férias Etc São aquelas coisas que não têm grande importância Claro Isso é a minha mulher que manda Claro Muito bem D. Duarte É verdade que inventou as barracas de praia Quando tinha 10 anos? Assim Tínhamos um para-sol E eu propus que se Pusesse uma lona pendurada À volta do guarda-sol E teve muito sucesso E várias pessoas depois que seguiram Esse modelo Que mulher é a gente? Assim o meu muito obrigado Por isso É verdade Para terminarem neste tal vez Preferia Ficar fechado no elevador Com o nome da Câmara Pereira Ou ouvir em loop Durante um dia inteiro 24 horas Pense bem O Ai Timor Do Estruvante Mas antes de responder Só para refrescar 24 horas por dia É, vou para a segunda hipótese Ouvi o Ai Timor 24 horas por dia Põe a pessoa no ar Eu dou o ar de porém Muito bem Muito bem Gostar, gostar, gostar Bravo Bravo